Estátuas e cofres e paredes pintas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento aqui fora Eu quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter O nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Não há pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Me explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Lá não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que eu nem me lembro mais Eu moro com os meus bares É preciso amar E fazer as pessoas Como se não houvesse amanhã Por que Eu preciso separar Pra pensar Na verdade não há Eu sou a gota d'água Eu sou o padre amarelo Sou um grão de areia Você me diz que os seus pais Não entendem Mas você não entende Você culpa Você culpa essas quais por tudo Isso é um absurdo São crianças como vocês E o que você vai ser quando você crescer Valeu, valeu, valeu Caraca, telefone é foda Microfone sem fio Uê Galera, só um minutinho da atenção de todos Galera, é o seguinte Bateria você não fala, toca Então é o seguinte, eu queria apresentar para vocês Primeiro eu queria agradecer ao André Pela atitude deles de sempre estar fazendo esse projeto